O ex-presidente Michel Temer voltou a dizer que o impeachment da antecessora Dilma Rousseff foi um golpe de sorte. A declaração veio durante uma entrevista a um site chileno, publicado no sábado. A gente volta a falar com a Catiúcia Souto Maior, que está em Brasília. Desculpa, Catiúcia, a gente estava conversando aqui e acabei perdendo a voz. O que o Temer justificou essa história? Olha só, Elisângelo, o ex-presidente da República usou pela segunda vez, como você falou, a expressão golpe de sorte, para citar uma justificativa constitucional. Além da falta de apoio político, segundo ele, Dilma estava envolvida nas pedaladas fiscais, que são uma questão técnica e estão sob pena de demissão. Temer ressaltou, afastado o presidente, quem deve assumir a presidência da República é o vice-presidente. Isso está escrito na Constituição brasileira. Michel Temer reforçou também que, apesar do comentário feito em 2016 pelo então deputado Gabriel Boric, atual presidente do Chile, nas redes sociais, que chamou o processo de impeachment de Dilma Rousseff de um golpe disfarçado de institucional, ele não sabe se, com os problemas atuais de Boric, de derrotas legislativas e impopularidade, se o presidente chileno hoje teria essa mesma opinião. Temer também falou sobre a irrelevância dos conceitos de esquerda e de direita para o povo que passa fome, desde que quem estiver no poder traga resultados. E comentou também a atuação no cenário internacional, tanto de Lula quanto de Bolsonaro no executivo. Sobre o ex-presidente, ele disse que Bolsonaro não multilateralizou a política externa, o que, segundo ele, não foi útil para o Brasil. Ao falar de Lula, ele declarou que vê um esforço saudável e positivo, já que é preciso se dar bem com todos os países, porque essas relações não são apenas políticas, mas também comerciais. Entretanto, Temer disse também preocupado com as declarações de Lula sobre a criação de narrativas contra a Venezuela, já que, segundo ele, uma coisa seria a relação institucional, que deve ser preservada, e outra é aprovar um regime político que viola ou fere a democracia. Vale lembrar que, em maio, o presidente Lula, que recebeu Nicolás Maduro com honras de chefe de Estado aqui em Brasília, disse duas vezes que estava sendo criada uma narrativa contra a ditadura da Venezuela, o que foi contestado pela direita e até pela esquerda, caso, inclusive, do presidente do Chile, Gabriel Boric, que declarou que a violação de direitos humanos na Venezuela não é uma narrativa, mas uma séria realidade. Eu volto com vocês. Muito obrigada pelas informações. Cristiano Vilela, nós sempre ainda há, em todas as reuniões petistas, o discurso do PT, de que, de fato, houve um golpe lá em 2016 para a retirada da presidência Dilma Rousseff do poder, e, desta vez, Temer fala em golpe de sorte, Vilela. Pois é, nós temos uma situação, está na moda falar em narrativa, Matos, então nós temos diversas narrativas que são usadas no nosso país. Você vê que hoje, a torto e direito, se pede impeachment. O presidente Lula já tem uma dezena de pedidos de impeachment do seu cargo, nós temos pedido de impeachment de ministros do Supremo, nós temos pedido de impeachment, tínhamos na época, do ex-presidente Bolsonaro, do ex-presidente Temer, da ex-presidente Dilma, do ex-presidente Lula, do ex-presidente Fernando Henrique, e assim vai indo. Eu sou um crítico absoluto desse tipo de prática, que, ao meu ver, acaba gerando distúrbios institucionais muito ruins. Eu vejo que o importante é mantermos a estabilidade institucional. Agora, é relevante destacar que nós vivemos dentro de uma realidade onde é bonito falar do adversário, mas é muito ruim quando falam da gente. Então, pedir o impeachment desarrasoado do adversário é uma questão política. O impeachment do seu aliado é golpe. Esse tipo de narrativa é muito ruim. Por isso que o importante é ver o que está na regra do jogo. Seguiu a regra do jogo? Seguiu. Então, não é golpe. Ah, não. Aqui houve um desrespeito à regra do jogo. Aí é golpe. Nesse caso envolvendo a presidente Dilma, foi cumprido totalmente a regra do jogo, inclusive com participação dos poderes legislativo e judiciário. Nesse sentido, você pode espernear politicamente, mas juridicamente foi feito como mando figurino, não se pode falar num golpe. E como destacou a Catiúcia nessa entrevista de Michel Temer, ele foi de esquerda e direita, dizendo que o que interessa isso, de fato, no dia a dia da população. Essa briga política polarizada faz bem para ambos os lados, né? A cada eleição há essa disputa. Mas, de qualquer forma, de fato, para o cidadão brasileiro, o que importa tudo isso, né, Vilela? É esse o ponto, Matos. Veja que para os esquerdistas, para os lulistas, vamos dizer assim, você tem um contraponto necessário com a direita, com o bolsonarismo, com os setores conservadores, porque é assim que esse segmento da sociedade alimenta politicamente seu discurso, suas falas e aqueles seus seguidores. Da mesma forma, vale para a direita, para o segmento mais conservador, para o segmento mais bolsonarista, você tem o contraponto necessário desse segmento mais à esquerda. E, com isso, você vai tendo uma dualidade muito expressiva, muito marcante no jogo político, mas que não leva a consensos. E a lógica estrutural da nossa democracia, a lógica como se dá a divisão de poderes, como se dá a força do legislativo, ela é feita para que haja uma construção de consensos. Sem a construção de consensos, o país se paralisa. Mas, infelizmente, nos últimos anos, o que temos visto é um dissenso cada vez maior, onde você tem um lado governando e o outro lado apedrejando, e que depois há uma inversão de papéis, mas continua havendo a mesma prática. Um governando e um apedrejando. Quem perde com isso é o cidadão e o país, de uma forma geral.